Deve acontecer alguma coisa Será que eu aperto? Olha, eu vou apertar Fala, Megas, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria Eu sou a Alice E eu sou a Lívia E elas são as filhas da Arlequina E hoje eu estou de babá A gente tá aqui numa sessão cinema Tem um desenho rolando ali E a gente vai ver muito desenho, né, gurias? Sim Porque eu tô de babá, né, até a Arlequina chegar Então vamos esperar a Arlequina Finalmente cheguei Na casa dos Megaloucos Depois de tanto tempo Trazendo um belo de um presente Iau Espero Que eles Aceitem e gostem Qual será que vai ser o primeiro A receber A achar A encontrar Esse presente Da mulher gato Miau É com muito amor e carinho Pode ser pra Valéria Pro Luke Para as filhas da Arlequina Seria demais Seria demais Seria demais Ou até mesmo A Arlequina Espero que elas recebam com muito amor e carinho Da mulher gato De boas-vindas De boas-vindas, é claro Aqui está Agora eu vou ficar escondidinha ali E vou espionar tudo, 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 tudo que vai acontecer na casa dos Megaloucos Tô ansiosa Tô ansiosa pra minhas filhas Tô ansiosa pra minhas filhas Ué O que que é isso? Parece um presente Pra quem será que é? Mas não tem nome nem nada Tô curiosa pra saber o que que é isso Eu vou abrir Não tem nome Pode ser eu mesma Será que é pra mim? Será que é um admirador secreto? Ai, o que que será que é? Tô curiosa Tô curiosa Ai, o que é isso? Uma luva Nossa, que diferente Vou mostrar pras meninas Elas vão adorar Tô ansiosa pra mostrar essa luva pras meninas Mas tô curiosa pra saber quem é que deixou ali Olha quanto botão E olha esse botão aqui Deve acontecer alguma coisa Será que eu aperto? Olha, eu vou apertar Sou um robô Sou um robô Ah, miau A Aequina Está dando certo o meu plano Ela está completamente robótica Tá muito silêncio Vou botar com uma música Agora sim Eu acho que eu ouvi um barulho lá embaixo Eu acho que a mamãe Eu também A Aequina, voando Mamãe, 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 mamãe Mamãe, mamãe Olha, é um pacote Deve ser um presente Será que é um presente, gurias? Deve ser um presente pra gente Será? Não sei Ai, eu não sei Será que a Aequina está preparando alguma surpresa Comprou um presente pra vocês? Então eu já sei A gente pega ela de surpresa Vamos entrar pela porta principal Que ela deve estar lá Na rala É, vamos lá Vamos lá Olha a Aequina Meninas, ela está com o presente de vocês na mão Verdade Parece uma luva É E ela está dançando Parece um robô Sim, pra mostrar o clima dela A gente ir dançando Pode ser? Vamos, vamos Aequina, chegamos Mamãe Mamãe Arlequina Arlequina Não tem Arlequina Não tem Arlequina Como que não tem Arlequina? Eu hein O que que é essa luva? É o presente das meninas? A gente estragou tudo, foi isso? Não é presente Arlequina, a gente estragou tudo Eu acho que ela está brincando pra a gente não descobrir que esse é o nosso presente Eu acho Vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu acho que a Arlequina ficou meio sem graça Porque ela não queria que vocês descobrissem que aquele presente era pra vocês duas É, então vamos tentar tirar dela Deixa que eu peço pra elas, fiquem aqui, vem bonitas Arlequina Uh, ó Uh Ah, roubou? Tá, então agora dá a luva pras meninas Não Mexe Arlequina Que estranho Dá, dá a luva, Arlequina Não Mexe Mãe Meninas Tu tá bem O que é isso? A Arlequina tá muito estranha E nem parece ser a mamãezinha de vocês Obrigada Mas não se preocupe, a gente vai dar um jeito Só que a gente precisa correr dela Vou pegar de vocês Abre a porta Abre, Lídia Abre 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 A força muito grande, né? Começa ser a Arlequina Pode Valeria, vem Vem A Arlequina tá atrás de você A Arlequina tá atrás de você Não pega a Arlequina Não pega a Arlequina Elas são todos filhas A Arlequina, não tem jeito Vou pegar vocês Não tem jeito, gurias Tem O que eles podem fazer? Tem, vem Tem, vem Eu preciso pensar em alguma coisa Pra salvar a Arlequina A Arlequina Vem, vem, vem Corre, gurias Vai, vai, vai Ah, Arlequina Vai por baixo Vai por baixo Vai por baixo Uh Escapar Uh, vão se indo Uai A Arlequina é? Uai Meninas O que será que é isso que tá acontecendo com a Arlequina? É verdade Ela tá em todo lugar Todo mesmo Toda parte É O tempo todo Ah, olha a gente vai e ela vai atrás Isso é muito estranho É Deve ser obra de algum vilão O Curi... A Lady Joker Será? A Granny Ficou nove anos contigo, né Lívia? Eu achei que eles estavam armando pra gente Mas a minha mãe fez pra ela mesma É verdade Eu acho que alguém deixou isso aqui na porta E tadinha da Arlequina Ela chegou E achou Isso não era presente pra vocês, gurias Não De jeito nenhum Era uma armação Mas a gente vai descobrir, Megas A gente vai descobrir Vai desvendar esse mistério E salvar a Arlequina, tadinha Aquele robô mal não é a Arlequina De jeito nenhum não é a mamãe de vocês Mas enquanto isso ela vem vindo aí Corre, corre, corre Vai embora Puxa, pelo menos a... A Arlequina não chegou aqui ainda É verdade Não tá aqui Vem, 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 vem Alice Lívia Eu tive uma ideia O que é? Sabe o que que é? Farlequina Se ela tem algum feitiço Se algum vilão fez isso com ela Ela parece um robô, não parece? Sim E o que que um robô precisa pra estragar? Água Exatamente O que que a gente vai fazer? Quando ela subir a gente vai fazer qualquer coisa Pra levar ela lá pra nossa banheira Tá bom A gente vai encher de água Aproveitar que ela não subiu Não sei como que ela não tá aqui ainda na nossa sacola E a gente enche, enche, enche de água e atira lá dentro Tá bom Tá bom Então lá vamos pôr o nosso pano em prática A gente vai conseguir Logo, a gente tem que salvar a Arlequina Alice, Lívia Na minha parte tá tudo certo E de vocês? A nossa também Tá tudo certo Ela tá pronta Sim Vamos É isso aí Arrasa hein Chamei ela Achei vocês Calma um pouquinho Calma Calma Vou pegar vocês Vem mamãe A gente tem uma coisa pra te mostrar Vem 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 A gente tem uma coisa pra te mostrar Muito legal Eu não quero ver nada Eu quero pegar vocês Vem 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 Tá tudo certo Vem Ela tá vindo Deixa comigo agora Vocês estão Não 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 Vai seu robô Coriado Meu Deus, eu não cujo o circuito Eu quero fugir Mas vai levar choque Vamos levar Vamos lá Vai, abre aqui Ai Luís, e agora o que a gente vai fazer com a armequina? Não deu certo? Não adiantou aquilo A gente jogou ela na banheira cheia de água A gente jogou ela na banheira cheia de água Verdade Eu acho que eu sei uma coisa Fala Alice A luva É verdade Aquela luva Mas Pensa comigo Aquela luva já não era pra ter estragado com água É Se a gente roubou Meninas A única chance de salvar a armequina É a gente arrancando aquela luva E olha só Ela tá descendo assim que ela chegar aqui Olha ela vindo ela A gente Eu vou pra cima dela Se vocês me ajudem a tirar aquela luva dela Pode ver? Vamos lá A armequina A armequina Mamãe Vai, a bola, Guilhas Segura Ela me, 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 me Chega, puxa, puxa Puxa, puxa Mas que difícil Ai Meu Deus Ai Ai, muito forte Cuidado, Guilhas Ai Força, força Ai Solta, por favor, solta 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 A armequina caiu Ai Ela desmaiou Olha só A luva acendeu Quer dizer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A armequina A armequina A armequina A armequina Ai, minha cabeça A armequina Eu tô falando no chão A armequina do céu Eu que te pergunto Ai, tá tudo bem, filhas O que que houve? O que que era aquela luva? Tu virou com a avó Eu não lembro de nada Como assim? Essa é a luva Cuidado, Guilhas Não chega muito perto Essa luva, Valeria Eu achei aqui na porta Ai, só pode ser obra Eu lembro que eu fui entrar Eu ia mostrar pras meninas Tava embrulhada num presente Eu ia mostrar pras meninas E eu coloquei ela na mão E não lembro de mais nada Tá explicado A gente só achou um embrulho E a gente achou que tu tava armando Algum presente Alguma surpresa pras meninas Tu não lembra? Tu não viu quem te entregou? Quem deixou na porta? Não, porque tava ali no pacote de presente Ah Não tinha nome, eu resolvi abrir E fui ver essa luva É os Megas Eles podem nos ajudar Por favor, Megas Por favor Deixem nos comentários Quem deixou essa luva Esse presente de mau gosto pra nós Pra Nikina Ela virou um robô do mal Quase fez mal pra nós, pras meninas Ainda nem foi eu, né? Imagina se eu tivesse dado pras meninas Pras crianças Eu não quero nem imaginar, nem imaginar Mas isso aqui vai ter troco Não vai ficar assim Verdade Então, por favor, já vão deixando seu like Se inscreva no canal E compartilhe Com todos os seus amigos E todas as suas amigas Mega Loucos Ativar